Eu acho que esse vídeo vai pro YouTube, tá? Se for, deixe seu like, se inscreve no canal, faz igual eu tô fazendo aqui no arquivo obscuro. Também, o link vai tá aqui na descrição pra você fazer o mesmo lá no canal dele, tá? Vambora! Você vai ver um vovô que deu uma banda de letra em um adolescente. Tá porra! Drop the gun! Drop the gun! Que isso? On the ground! Um homem que dominou completamente um suspeito num posto de gasolina. E um rapaz que salvou uma policial grávida de um ataque, utilizando todas as suas habilidades de jiu-jitsu. Vamos começar na Flórida, só pra variar, né? Onde um veterano do exército estava no drive-thru de um Starbucks quando viu uma movimentação estranha. Acontece que naquele dia, em 24 de outubro de 2023, a polícia da cidade estava em perseguição de um homem de 39 anos chamado Michael Proud, que tinha acabado de invadir uma casa e roubar um carro. Durante a perseguição, ele bateu o veículo e tentou continuar a fuga a pé, mas foi bem aí que ele acabou dando de cara com o veterano do exército. Ele caiu de 40 e pene! 40 e pene, signal 4. Tem, 4 e pene, 40 e pene. Toe de 10, 4 com a white male bailando. Um white, male, brown shirt. He's in the Jimmy John's parking lot. He's now at Starbucks. He's taking that car. He's taking the car. Show me your hands! Show me your hands! No deals. Hey! Get on the ground! Get on the ground! Hey! Let him go! Let him go! Let him go! Back up! Back up! Get on the ground! Get on the ground! Back up! Back up! Get on the ground! Hands behind your back! Hands! Hands! Cara, oh, mas o cidadão ali correu o maior risco de vida, véi! O policial falando pra eles pararem e ele continuou correndo, mano, pro policial ter dado um tiro nele ali de confuso. Hands! Put your hands behind your back! Let me go now! Esse cara é o Shane Spicer, um veterano do exército que não ia deixar o Michael escapar por nada. Ah, Shane, você é louco! Apesar de ainda ser cedo, o Shane já estava com disposição suficiente pra não deixar o Michael roubar o carro de uma moça que também estava na fila do Starbucks. No final das contas, o Michael foi preso e acusado de diversos crimes, incluindo roubo de veículo, invasão de propriedade e fugir da polícia. Ele já tinha uma longa lista de crimes, então provavelmente vai passar um bom tempo atrás das grades. O departamento de polícia da cidade elogiou o veterano Shane pela sua coragem. Caso você esteja pensando, nos Estados Unidos é perfeitamente legal ajudar a polícia a capturar um suspeito. Inclusive, em muitos estados é ilegal negar auxílio à polícia caso um oficial solicite a sua ajuda. Caralho! Dois policiais estavam questionando duas pessoas em uma calçada na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Não ficou claro pelas imagens o que eles estavam fazendo, mas o que quer que seja, obviamente chamou a atenção das autoridades. Eles pediram para esse jovem, que se identificou como David, sentar-se na calçada, mas o David tinha outros planos. E aí E aí E aí Coming up to Love Street Hispanic Nail Black T-shirt Gray shorts Man, bro Man, homie Man, bro Take it his name Oh, man Marry 76, Northbound, Denver From 11th Come on, man Cara, por que que toco a rar Mano, eu sou do time de Tu já fez a merda? Te pegaram? Acabou, mano Acabou, mano Você dá o Bruce Willis, velho Voltando um pouco Podemos ver o momento que esse Nobre cidadão vestindo camisa laranja Passou de carro pela rua Ele viu a perseguição Pelo retrovisor e decidiu interferir A parte mais engraçada É que depois de capturar o suspeito Ele saiu andando de volta Pro seu carro como se nada Tivesse acontecido O policial pediu o seu nome Mas acabou não divulgando Quanto ao David Bem, o nome real dele É Miguel Hernandes E ele já tinha mandado De prisão expedido Por roubo e furto Além de posse ilegal De arma de fogo Graças aos esforços Desse verdadeiro herói As autoridades retiraram O criminoso perigoso Das ruas Cara, eu achei Que ele estivesse com droga Na mochila Eu achei Que ele ia ser preso Porque ele tinha droga Na mochila Foi muito pior Do que eu achei Em 3 de agosto de 2023 Na cidade de Santa Fé No estado do Novo México Uma policial estava perseguindo Um homem de 39 anos Chamado Steven Gimenez Que acabou de roubar Um carro de uma mulher Que estava viajando A intenção dele Era cruzar a fronteira Com o México Mas pro seu azar Ele foi interceptado Por uma policial grávida Que o avistou Dirigindo como um maníaco Pela rodovia Depois de um longo Tempo de perseguição Envolvendo inúmeras colisões O Steven resolveu Confrontar a policial grávida E ainda por cima Quase atropelou Um ciclista Ele foi車 Get off the road, can't get off the road He's dangerous, get off the road 146 Cara, que maluco Down 63, we're going towards Intopecos, he attempted to hit A person on a bike, 146 There are more people on the bikes I'm gonna hit him 146 He's still going He's crashing my vehicle intentionally as well We're here with the two, he's on foot 146 and come, he's running At me Stop I'm gonna f***ing Tate you, dude Stop, stop 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 Que isso O cara tá drogadão, mano Depois de praticamente destruir a viatura da polícia O Steven acabou dando de cara com alguém que ele não esperava Stop Stop Don't let him get in Stop, stop Stop, don't f***ing do it Cut it out, cut it out, cut it out Thank you Cut it out Stop, stop He's trying to He's trying to Stop No, he's trying to grab my gun Get off the cliff Get off the cliff Get off the cliff Cut it out, cut it out 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 What's your problem? Stop Resisting Where is the f***ing on? Just let me go Just let me go Cut Yes, back there Get out, get out Turn Start Sprking Cut it out You f***ing I'm gonna f***ing coax you Stop 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 I'm gonna f***ing coax you I'm gonna f***ing coax you Eat Cara, eu não serviria pra ser policial Num momento desse, véi Mano, eu ia dar logo uma coronhada na cabeça E eu ia falar, cala a boca, moleque Você acabou de atrapelar um ciclista? Tá igual maluco? Eu vou perder meu emprego Agora eu vou perder de verdade Dá uma outra, pá Desgraçado, por isso que eu não posso ser policial, mano Eu cometei alguns crimes Bom, bom que eu sou um cidadão Livestreamer Stop trying to bite me 146, I got one mal detain We're on 63 At the 2 Hold up, I need to Hold up, I need it Shut the f*** up You guys are f***ing You guys are f***ing Nossa, que vontade de dar um soco na boca Tadinha, mano Realmente não era o dia da sorte dele Já que ele tentou roubar o carro de um cara Que aparentemente sabe jiu-jitsu Eu não sou nenhum expert Mas eu não queria estar naquele armlock O Steven foi preso e acusado de assalto Agressão E resistir à prisão Na delegacia Ele roubou um carro ainda Descobriram que ele deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica Mas a arrancou na tentativa de escapar para o México Eu não sei o que exatamente aconteceu com ele Mas torço pra que depois de tentar atropelar um ciclista E lutar com uma policial grávida Ele passe um bom tempo na cadeia Nossa, um bom tempo, mano Se possível, deixa ele lá Willoughby, em Ohio É uma pequena cidade Com uma população de aproximadamente 24 mil pessoas Incluindo um senhor bem folgado No dia 10 de setembro de 2022 Uma policial interceptou E mandou parar um carro preto Cujo motorista é um homem de 64 anos Chamado David Acontece que o David Estava bem acima do limite de velocidade Permitido para aquela área Tudo o que ele precisava fazer Era mostrar a sua carteira de motorista Mas ele acabou optando por dificultar as coisas Hello Moxeroy, Willoughby, policial Por favor, I'm stopping you with a speed 57 and a 35 You're going 57 and a 35, sir You have your driver's license Preview of insurance Why are you getting out of the car, sir? I don't mean my driver's license A maneira que ele saiu do carro Se mostrando agressivo Ligou um alerta na policial Que pediu para ele se sentar na calçada Aparentemente, ele não gosta muito De levar ordens de uma mulher E se recusa a cooperar Do you so? Do you so? Do you so? Step over here now Have a seat on the ground Have a seat I'm not sitting I'm not sitting Back off Back off I'm not sitting Do you so? Put your hands behind your back I'm not sitting I will tase you, sir Touch the vehicle Put your hands on the vehicle now Boa, 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 caralho Mano, esse mano aqui Jogava futebol americano, tá? Com toda certeza esse mano de azul aqui, velho Ó, jogou no bonezinho Pra segurar a perna, boa Do bonezinho, é Eles são Rápidos, mano, a galera aqui que ajuda Eles sabem onde eles tem que ajudar O tiozinho com colete Nice Não demora muito Para uma verdadeira multidão vir ajudar E mobilizar o homem Graças aos esforços de todos Nenhum policial ou civil Não, não precisou de cinco caras Mas é porque quanto mais gente, mais rápido, né? E mais fácil também Se fosse ela e mais outro cara A gente viu a dificuldade que foi com o maluco lá Tá ligado? Não tem ninguém profissional aqui em mobilizar Só se ela desse choque Mas, mano, dá pra ver nesses dois vídeos É a última É a última opção pros caras Usar arma de choque Eles vão na conversa Se o cara não for de boa Eles tentam algemar Pra resolver E se não deixa algemar Aí parte pra agressão O David foi preso e acusado de agressão E dirigir em excesso de velocidade Agora o mais bizarro É que antes do juiz o sentenciar A seis meses de prisão O David ainda teve a audácia De dizer que não fez nada de errado Alegando que ele apenas se defendeu da policial E que na verdade ele era vítima De toda a situação Por sorte Essas imagens ajudaram A esclarecer a verdade Caralho No Não Ele olhou pra rua E viu um homem correndo na sua direção Segurando alguma coisa na cintura Não demorou muito pra ele avistar os policiais Atrás do suspeito Gritando pra ele soltar a arma Após o incidente O Bill deu a sua versão dos fatos E se não fossem as câmeras da polícia Ninguém acreditaria no que aconteceu Cara, ele mandou muito bem, tá? Cara, ele tava com uma bengalinha, mano A polícia pôde prender um suspeito de 18 anos de idade O curioso é que as ações do Bill Provavelmente salvaram a vida do garoto Já que quando ele tropeçou A arma em sua cintura saiu voando Quando os policiais chegaram até ele A arma estava no chão e fora de seu alcance Se isso não tivesse acontecido Os policiais provavelmente não teriam outra opção A não ser abrir fogo Em 25 de julho de 2018 Um oficial chamado Cara, ele salvou Esse vovô salvou o dia Literalmente, né? Salvou o dia dos policiais E do criminoso O Williams respondeu a um chamado Num posto de gasolina de um sense club Segundo a denúncia Um homem de camisa cinza Estava andando desorientado E assediando as pessoas Eventualmente ele encontrou o tal homem E uma luta se iniciou Um, we're just looking for a guy That had a gray shirt But he had something else on the front So, thanks No, you're good, thank you Okay 246, I'll be out with them We're gonna be right by the pumps On the west side How you doing, man? Hey, somebody called and said They were worried about you Said you were asking for water Or something Are you doing okay? Okay Sorry Hey, don't touch Dude Come here Get on the ground Get on the ground Get on the ground Eita Step it up Nossa Oh, todo mundo correndo No 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 Mano Esse não, mano Que ele tinha acabado de bater um papo Algo mais no front Então, obrigado Não, você está bem, obrigado Ok Ele tinha acabado de conversar com esse cara Acabado de conversar com o cara Eu quero ver se dá pra ver ele saindo do carro Aí o policial cai Aí, ó Ele, ele, ó Ele, ele, ó Saiu É ele mesmo Da porra O suspeito é um homem de 34 anos Chamado Emiliano Medina Ele estava sediando as pessoas no estacionamento do mercado por toda a manhã E aparentemente estava sob influência de alguma substância A situação rapidamente se tornou perigosa Quando o suspeito tentou pegar a arma do policial e uma luta começou As autoridades procuraram identificar o homem que deu um golpe arrebatador no suspeito Mas não conseguiram Se ele não estivesse lá, o suspeito poderia ter fugido Já que o reforço do policial Williams estava a muitos quilômetros de distância Em 20 de fevereiro de 2017 A polícia do estado do Michigan estava atrás de uma moto roubada O piloto da moto, um homem de 21 anos chamado Michael Barber Roubou a moto naquela manhã E estava fugindo da polícia desde então A câmera da viatura do policial Gary Capturou o final da perseguição Caralho, olha que perigo Nossa, ô! O policial sai do carro para confrontar o Michael Que é quando perdemos o áudio Uma luta começa e o oficial consegue colocar o Michael no chão Só que... Que isso? Que isso? O cara jogou uma garrafa? Uma luta começa e o oficial consegue... Ô caralho! Só que bem nessa hora Um outro carro para no acostamento E um homem sai correndo do veículo Acontece que ele é o irmão do suspeito Um rapaz de 19 anos chamado Travis Que veio atrapalhar o serviço da polícia E ajudar o irmão a fugir O Travis coloca o policial Gary num mata-leão E os dois irmãos ficam numa luta injusta de dois contra um Isso até que dois heróis também param no local E socorrem o policial Separando os irmãos e finalmente os prendendo Ambos foram acusados de inúmeros crimes E provavelmente passarão muitos anos na prisão Que filha da puta, mano Bem feito, velho Em 9 de junho de 2017 Nossa Também no Michigan Os policiais verificaram a placa de um carro E perceberam que haviam diversos mandados para o veículo Assim como múltiplas suspensões de licença Percebendo a aproximação das autoridades O suspeito, um homem de 26 anos Imediatamente fugiu Meteu o pé Dirigindo por cima de uma calçada até uma avenida A perseguição se desenrolou por alguns minutos Até que os carros se aproximaram de um shopping Quando um motorista vindo na direção oposta Percebeu o que estava acontecendo E decidiu intervir Mentira Ele jogou o carro Mentira Mentira E já tirou o carro para os policiais Nossa Herói, tá Herói Esse maluco aqui é herói Papo reto, mano Os olhos dos policiais estavam sentindo sozinhos O suspeito foi preso pela força policial Sem maiores incidentes Os policiais disseram para os repórteres Que não recomendavam ninguém a intervir dessa maneira Mas que nesse caso em especial O motorista provavelmente salvou vidas É, porque ele podia ter atropelado gente E, mano, o carro do cara Era um carrão, assim Nem estava numa velocidade tão alta Encontras, um shopping center lotado de pessoas Não é bem o melhor dos locais Para uma perseguição em alta velocidade Então Ô, vídeo legal, mano Vídeo legal, gostei Bom vídeo aí, ô Arquivo Obscuro Me senti vingado, mano Sabe quando a gente vê aqueles vídeos de, tipo Gente, filha da puta se dando bem? Aqui a gente viu gente, filha da puta se dando mal, mano E é muito gostoso ver isso, né, véi? Tamo junto, mano Valeu, galera do YouTube! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau.